Seja muito bem vindo a esse vídeo esse vídeo a gente vai eu vou explicar para vocês como que funciona o e-mail que você recebe todos os dias né do copy trade é então diariamente você tá recebendo esse e-mail aqui ó né que é o daily confirmation então que é a confirmação do dia né se você tiver dificuldade com o botão direito aqui ó você vai traduzir toda a sua página e do teu e-mail então o e-mail que você cadastrou lá no copy criou a conta na corretora diariamente eles enviam essa notificação que quer dizer essa notificação primeiro de tudo é os dados da sua conta o seu nome a data né todos os dias às 18 horas mais ou menos eles enviam né e aqui ó a gente pega todas as transações fechadas né eu vou deixar no modo padrão aqui para você entender certinho né que a tua vai estar igualzinho assim tá vendo ó então operações fechadas que que quer dizer quer dizer que ele pega todas as operações que teve no dia que finalizou e gera um relatório aqui para nós ele pega aqui qual foi o ticket qual que foi o horário de abertura né se é uma venda uma compra no caso aqui foi uma venda qual que é o lote qual que é o ativo o preço o stop loss e o do profit né e o horário que foi fechado essa operação então tem todo um descritivo aqui tudo certinho para mostrar para nós né qual que foi o nosso trade igual aqui a gente perdeu 11 perdeu 4 perdeu 1 ganhou 1 ganhou 40 ganhou 4 ganhou 6 ganhou 6.88 perdeu 1 e no final de tudo ele gerou o o relatório que a gente ganhou no dia 23 e 14 né e aí aqui abaixo tá vendo aqui abaixo ele mostra o que as operações em aberto por quê porque a gente faz swing trade então nem todos os dias encerra as nossas posições então tem muitas posições que a gente dorme posicionado tá vendo então essa parte aqui open trades significa os três que estão aberto tá legal e aí ele vai mostrar a mesma coisa aqui de cima aqui embaixo qual que é o ticket qual que é o preço que abriu se é uma compra uma venda qual que é o ativo entendeu e o floating que que é o float é o flutuante é o quanto que a gente tá negativo ou positivo na operação que não foi fechada nesse caso a gente tá negativo menos 11.37 dólares né não significa que perdeu não significa que está aberto essa posição como é um mercado que opera 24 horas a gente tá em negociação ainda tá legal então se você não entende esse e-mail que você recebe todos os dias da roboforex aqui está a resposta para tudo tá daqui uns tempos aí já tô bolando uma estratégia para montar um gráfico e enviar todos os dias um relatório lá no nosso grupo do telegram que é o grupo destinado a aos clientes se você é cliente da take m7 e ainda não tá nesse grupo é ali que eu mando as informações eu mando as atualizações é sobre os robôs inclusive a gente vai entrar agora com um robô de neurônio né com com uma inteligência artificial aí bem interessante eu vou orientá-los lá para quem quiser fazer parte também tá bom então todas as atualizações a gente posta lá se você não tá nesse grupo é bem interessante você tá lá tá ok então é isso aí espero que vocês tenham entendido o assunto desse vídeo era realmente para mostrar para vocês aonde vocês acompanham as operações todo final de tarde tá legal lembrando não é necessário você ficar acompanhando isso né emocionalmente eu até prefiro que você nem acompanhe deixa aqui que a gente tá cuidando do seu dinheiro bem certinho tá bom é realmente isso aqui eu só tô orientando a vocês para caso vocês queiram entender e tá mais por dentro eu vou tá criando esse tipo de conteúdo aqui agora tá bom um grande abraço sucesso bons trades e obrigado pela parceria e aí e aí